Médicos e dentistas panameños convocam uma paralisação nacional. A decisão foi tomada em uma assembleia por dirigentes de 14 organizações que fazem parte da Comenenal, uma comissão de negociação. A decisão colegiada democrática da Comenenal foi decretar uma paralisação de 48 horas prorrogáveis a partir da próxima quinta-feira da próxima semana. Os trabalhadores rejeitam a demissão de uma médica, a contratação de médicos estrangeiros e os processos administrativos abertos contra funcionários da saúde. Eles foram alvo de perseguições por terem denunciado a precária situação da saúde pública. Os representantes do setor criticaram a política do governo. A vontade dele é privatizar e fazer negócios sujos, que é o que nos leva a esta situação desastrosa, caótica e ameaçadora para nossas pessoas, nossas esposas, nossos filhos e todos os nossos cidadãos.